Estou indo! Estou indo! ... e ganha 10% off all armor-piercing bullets! Eu poderia atender todas as suas necessidades de defesa. Re-fire! Precisa anti-tank missiles? We've got them! Plane-throwers? Oh, yeah! Cara, funciona bem uma área movimentada. E eu não te vendi isso, ok? E eu não te vendi isso, ok? ... e fire up a few rounds of the Afganation gun race, featuring faces of famous commis pictures! É, eu devo admitir, é uma ótima escolha. As gas estão chegando aqui, hein? This weekend is the Afganation Film Festival, with three... Come on, Abbott! Later, come to my funeral! Do you think I should have a mess of? What kind of freak right here? Nice one, too! Use jeans! Carl! D*****! Where do you think it's going? Merda! Where do you go, Carl? I thought we were friends. Yeah, so much. Um dos comandantes quer pôr um fim na violência entre as gangues. Que eu me encontre em uma difícil posição moral, Carl. Ah, tá bom. Nossa, Carl! Assim, você me magoa de verdade? Justamente quando eu tava prestes a ajudar os pobres rapazes da Grove Street. Ah, é? Como? Eu gosto das coisas como estão, Carl. Gosto de ter todos vocês bastardos fazendo trabalho pra mim e explodindo as tripas uns dos outros pela calçada. Seus merdas! Agora, fiquei sabendo que uma das tribos ganhará uma vantagem justa sobre as outras. Isso me aborrece de verdade, Carl. Que que tá querendo dizer, mano? Tô querendo dizer que os balas tem cérebro, Carl. Eles prestam atenção nas novidades. Eles fizeram amigos. E fecharam negócios. E trabalham pra fazer mais do que execuções incompetentes. Muitas armas baratas entraram na América desde a queda do muro, Carl. Mano, corta essa merda, TenPenny. Apenas diga o que você quer, cara. Dê uma checada em um depósito de cargas perto das docas. E você verá o que eu quero. Ah, tá bom. Agora vai lá e cuida de tudo. Com certeza. Com certeza. . Então, segur foreign轶 de marado. . . . . . 제 Eu não vejo meu corpo! Oh, well done! Move it! The tomatoes are getting rife in here! I don't know what someone else can do tomorrow. You want some... I'm stri... Trix! That's it! Trix! 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 Ficou muito ventilado, huh? That's mine. You think I'm a bitch, huh? Oh, yeah! Oh! Stop! Do we need to do business? Fuck the Americans! I'm going! There's a business in America. It's dangerous. Two more of this! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Uh! Uh!